Aconteceu alguma coisa? Vem cá, fica comigo O mar é o nosso abrigo Você que é o dono aqui da hospedaria? Eu moro aqui com a minha filha E aumenta o meu querer De estar tudo bem Eu amo tanto a Valentina que Só de vê-la feliz pra mim tá bom, sabe? Mesmo que seja com outro cara A gente precisa falar com seu pai Ele é a pessoa mais antiquada do mundo Eu vou procurar um advogado Pra te provar que tudo isso aqui É meu Eu amo feliz A gente se conhece há muito tempo, né Gabriel? Então você conheceu minha mãe Infelizmente eu não conhecia sua mãe Vê tudo o que temos pra viver De uma vez só De uma vez só Gabriel, que procura é? Mudou o nome da menina, cara? Valentina é tudo pra mim Nessas areias e no fundo desse lindo mar Tem muito tesouro escondido A água aqui na frente da sua hospedaria é sempre mais quente Bom dia, amigo brasileiro Se te consigo esse acesso que me estás pedindo Eu vou querer de regalo La posada de Gabriel, eh? Um mapa, um tesouro escondido Eu te amo, filha Eu achei bem estranho hoje no Luau A Valentina longe do Miguel Será que eles terminaram o namoro deles?